Em Banco Grande, digo Campo Grande, está o Banco Grande, digo o Itaú. Pertinho do Bar do Zé, um japonês muito querido. Da banca de revistas do Hélio, com xerox e telefone. Da Casa Aurora, especializada em calçados. Do Colégio Dom Bosco, do primeiro grau até a faculdade. Dos rodeios, dos vereadores e de muitos outros Campo Grandes amigos, que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Itaú, pode entrar, que a casa é sua. Obrigado.